A complexidade dos sistemas biológicos e bioquímicos que controlam a rede intrincada de reações e funções singulares que mantém nosso corpo em funcionamento. A diversidade e a exuberância da natureza e dos seres vivos que nela habitam. Tudo isso só faz sentido quando consideramos a existência de um ser supremo, grandioso em poder e amor que tudo fez e tudo mantém. Venha celebrar conosco a grandeza e a onipotência deste Deus.